O que é a ouvidoria do CREA? Um aprazo, algum procedimento ou qualquer outra ação que o CREA não tenha condições de resolver imediatamente. Em segunda instância, ela provê aos manifestantes uma oportunidade de rever muitas vezes as questões que eles estão buscando e fazer com que eles tenham uma condição mais adequada e resolução daqueles devidos processos que eles têm. Como que se dá o funcionamento da ouvidoria? A pessoa recorre à ouvidoria de que forma, como é que ela se manifesta para chegar até a ouvidoria e como que a ouvidoria procede a partir daí? Existe todo um canal exclusivo. Existe no próprio site do CREA Paraná um link específico da ouvidoria. Existe um 0800 específico da ouvidoria através justamente também de formulários em cada inspetoria do CREA Paraná. E um fax ou mesmo, no caso, por telefone ou até por e-mail mesmo específico da ouvidoria. São canais colocados à disposição e que nós analisamos, no caso, as manifestações, se elas são pertinentes ou não e damos tratamento adequado e as áreas responsáveis do CREA Paraná é que fazem a resposta e nós fazemos uma análise e repassamos, então, aos manifestantes. Existe algum tipo de intervenção por parte do membro do CREA, do profissional que pertence ao CREA? Algumas recorrências sobre temas que são mais frequentes na ouvidoria? No ano passado, nós tivemos um caso bem específico. Em função da mudança da legislação, especificamente a questão de anuidades, a própria legislação da RT que foi mudada e a saída dos arquitetos do sistema, trouxeram para nós várias manifestações. E, atualmente, o que mais a gente consegue verificar que pode estar impactando com relação aos profissionais é a questão de prazos e alguns casos específicos de registros de profissionais. Existe um período em que a ouvidoria se manifesta dando a resposta médio para que aquele que fez a demanda tenha essa resposta? O prazo máximo estabelecido é de sete dias. A área responsável tem três dias para fazer a resposta. Nós temos mais dias para fazer a análise e dar a resposta efetiva. Esse prazo, caso não seja possível por alguma necessidade, tipo uma reunião de câmara específica que se reúne a cada mês, ou, no caso especificamente, uma reunião de plenário, aí é concedida uma prorrogação de prazo. Mas o prazo especificado é de sete dias. Agora, qual a importância dessa ouvidoria? Quer dizer, esse instrumento, esta ferramenta institucional do CREA, a importância dela no sentido de estar captando as demandas, as questões dos profissionais do CREA? Para nós, o objetivo principal é a mudança de procedimentos. Somente através dos próprios usuários do nosso sistema, através dos usuários da própria legislação, é que nos permite, muitas vezes, fazer procedimentos internos e que dão-nos uma possibilidade de melhoria para esses profissionais. Algumas nós não podemos alterar, quando são especificamente com relação de competência do CREA. Mas, mesmo assim, nós interagimos com a ouvidoria do CREA e a própria ouvidoria do CREA é que nos dá o respaldo e nos dá a resposta para o próprio profissional, a própria empresa. Legenda Adriana Zanotto